Com a palavra, o deputado Rogério Correia, por dois minutos. De novo para denunciar o acordo que vocês não cumpriram. De novo para denunciar o acordo que vocês não cumpriram. E a cara não fica nem vermelha, devia ficar. Porque o acordo foi público. Todos estavam aqui e afiançaram o acordo. A oposição cumpriu a parte dela, retirou os requerimentos, todos para fazer a obção. E agora, uma semana depois, em plena crise econômica de coronavírus, vem a situação, o governo Bolsonaro diz, olha, palavra nossa não vale nada. Porque a palavra do Bolsonaro não vale nada. Todos nós sabemos, são palavras ao ar. Aliás, um presidente que não pode nem cobrar respeito dos outros, porque ele não respeita ninguém. Um presidente que não respeita índios, negros, mulheres. Um presidente que não respeita o povo. Um presidente que, para fazer a sua ideologia de ultradireita, faz o absurdo de sobrepor-se à ciência e às ruas, contra as recomendações do mundo inteiro de prevenção de uma crise séria de vírus. E ele próprio vai disseminar e chamar os seus ultradicais, que querem fechar o Congresso, a Câmara de Deputados e o Senado, às ruas. Esse é o presidente Jair Bolsonaro, um homem sem palavras. Um homem que, quando esteve aqui, praticamente nada fez. Ficou 28 anos sem apresentar coisa nenhuma no Congresso Nacional. E agora assume a presidente da República para espalhar o terror, para espalhar o vírus do fascismo no Brasil. É isso que o presidente Bolsonaro, infelizmente, tem feito. Pessoa, portanto, imprestável, do ponto de vista da política para os pobres. E que agora está aqui comemorando a falta de palavras e aprovação de uma medida provisória que tira direito dos trabalhadores brasileiros. Fora Bolsonaro. Bolsonaro acabou, é o que o povo está gritando na rua. Repito, o que tem nessa medida provisória? A Bolsa Patrão. Ela desonera para o patrão que não mais vai pagar fundo de garantia, que ele teria que pagar de 8% e reduz para 2%. Mas o trabalhador mantém o mesmo pagamento de fundo de garantia. Para o trabalhador, mantém-se a regra dos 8%. Mas para o patrão, esse diminui para 2%. Também, na Bolsa Patrão, encontra-se aí a redução da multa para demissão. E o patrão poderá mandar embora, pagando uma multa não de 40%, mas de 20%, para que compense que ele mande um trabalhador com direito embora e convoque um jovem para trabalhar quase que na semi-escravidão, que é o que diz essa Bolsa Patrão. E, por fim, um projeto que retira direito dos trabalhadores, como eu já disse, do 13º, um terço de férias e vários outros. E aí E aí E aí